Você não pode correr, pode voar Posso mesmo, quer ver? Vai Vou embora também, vou voar Alô Como é que você voa, hein? Essa é a melhor Ele vai junto com o Naruto Vai, Jesus Jesus tá me levando Socorro Só pode dizer uma coisa Eu quero voar Fala qual foi? Sejam bem-vindos ao meu canal E aqui quem fala é God Bom pessoal, eu lamento lhes dizer que É, eu não gravei esse ano passado Não, não foi minha intenção, mas Beleza É bom que ilustraram esse episódio aqui Sim, eu tô fazendo logo a gameplay Mas, ó, ó O meu cachorro tá aqui latindo Aqui, pequeno filhotinho Tá, é, na verdade eu tô fazendo isso aqui porque Não posso te falar Meu audio não foi Então, eu tô regravando Fazendo comentários e resumo Desta merda aqui Porque eu vou te falar a verdade Não ficou nada bom Esse jogo Esse episódio aqui Não teve Não teve nada especial Não teve suja Não teve posta nenhuma Então O negócio é que eu vou falar E o meu cachorro aqui vai falar junto comigo, né Né, fala aí Não tem falão Isso, não deixa o meu vato lá aqui Vamos deixar o meu vato Nossa, a tristeza Vamos aqui Nossa, nossa merda aqui Tipo, aqueles dois arolhos ali, ó É, né Vou meter o pê daqui Vou meter o pê daqui Porque, eu realmente não sei o que eu tô fazendo aqui nessa merda Eu juro ela com essa porcaria Que ira um motão Ó, depois de rodar aqui Se você quiser participar do vídeo Você late direito Você não sabe latir Assim Oxi É, essa merda aqui Eu vou falar muito de merda aqui Desculpa aí, pessoal Desculpe, pessoal Eu estou falando de merda aqui Nessa caralho Olha aqui Olha só, olha só Essa merda Você já viu pessoas Tipo, mais milpis com essas merdas aí Me viram ali Claramente me viram Não fizeram porra nenhuma Mas beleza Tem jogo que isso aconteça ali Pá, uma vez Ou duas Mas beleza Mas beleza Acontece, né Cara, eu acho que eu vou começar a fazer mais vídeos assim Tipo, falando um monte de caralho ali Não vejo uma gameplay Será que é legal? Não mora que seja Se não for... Fudeu, cara, eu vou começar a fazer mais vídeos assim Aqui voltamos as pessoas Saca só Você, você no lugar daqueles negos ali Saca só Você me viria? Fala sinceramente Você me viria? Bom, eles não viram Se fudeu, olhando aí Bandiotaram aí E... Foda-se Aí eu pergunto pra vocês de novo Oh, oh, oh Vocês me viriam? Eles não viriam Sejam sinceros, por favor Bom, eu não me viria porque eu já estou vendo eles Então Ah, tá bom Agora subiu Eeeh, lá Cara, esse filho tá uma puta Oh, vou fazer nada não Oh, bichas Não, não, não É sério Primeiro tiro é ser desviou Até aceito e pá Que eu sou meio lerdo Mas esse segundo vai falar que eu não acertei Vai eu falar que eu não acertei aquilo lá Ah Olha só Olha as perninhas desse Meioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Normalmente eu não sabia o que tinha que fazer, eu vi logo o elevador ali e falei, vou lá, mas logo aquela consciência me invocou, tem coisa para catar, tem coisa para catar, e aí o que eu fiz? Eu fui lá pegar as coisas que eu soltaram, poxa. É, sim, já vim por aqui, eu certeza, aquele que faz. Enviei a você uma diretriz clara de não pousar na estação. Eu disse, não ouvimos a sua mensagem, entendemos que você seria... Ei! Identifique-se. Ripley, da Torrens. Relaxa, moça. Mas o que está acontecendo aqui, delegado? Onde estão as forças de segurança? Está olhando para elas. Eu vi a criatura. O que é isso? Eu sei lá. Alguma coisa trazida pelo Marlow, o capitão da Anesidora. Você deve ter encontrado a caixa preta. Sobrou algum lugar seguro nessa estação? Aquelas criaturas vagando por aí e os sintéticos da Sigson não são nada amigáveis. Malditos androides. Ripley. Taylor, precisa de cuidado. A área médica não dá. É muito perigoso. Temos uma unidade básica de suporte de vida no QG. Então, vamos. Precisamos do transporte para chegar ao QG, mas está fechado. O controle do transporte fica lá em cima. Samuels diz que você é engenheira. Vai fazer algo de útil, já que você estragou a matíquia. Cara! Olha o jeito que ela fala comigo, velho. Filho da puta! Ricardo, fixe-se no rádio dela para que possamos manter contato. Vai? Dá um picudo aí, ô careca filho da puta. Está merrotando? Você está bem, filho da puta. É, né? Estamos aqui e a primeira coisa que você escuta é o quê? Esse barulho filho da puta. Desgraça! Eu ia apertando o botão errado, é uma coisa sinistra. Não, não é sinistra não, porque até nada errado. Porque eu faço uma merda de jeito que ninguém mais faz. Cara, eu sinceramente, eu não sei por que me manda catar essa bagaça aqui, porque se liga. Dei porra nenhuma. Aí me brota quem? Ó. Esse puto desgraçado. Careca! Tem algum contra o careca? Sim, eu não. Mas não posso zoar. Posso. Agora sim, eles estão. Calma aí, seu androide de merda! Quem está chamando de androide aí, ô tá? O movimento está grande hoje, hein? Quem está chamando de androide de merda! surtina, já ouviram falar de surtina? não tem não meti chum agora me dá bala porque eu gastei coisa pra caralho que sou burro pu calma que chum calma que chum agora eu vou atalhar mais dois sabe que tem que pensar no negócio? ai não sei sinceramente e liguei né? agora vamos pra fase 2 porque você sabe que ali não é assim né? você não pensa que vai chegar pra dar uma passada ali não, passada ali esqueci, eu senti as paradas de tudo ah, é só uma merda mal desgraçado desgraçado mano aí é um saco vamos lá chegou, apertei e vamos vazar aqui não to tímido caralho só buzado olha o que eu fiz aqui você nem fez não gente deixa eu ir embora daqui ah beleza uu caralho mano ele é esse é esse é esse é eu tomo um tiro por vez mano esse é quando eu tiro uma necessitação ali velho eu não soube como reagir eu não soube o que fazer de verdade olha lá trote é uma tricotada nesse tipo da puta bom voltamos né porque não dá pra ir pra lá né então acho que tem que ir pra onde o filho da putinha veio vamo lá olha cuidado hein radiação hein radiação não tem nada aqui não tem nada aqui quase olha se late não cara olha o Igor tá quase que foi pro lado de fora muito bonito isso bonito hein bonito isso que você tá fazendo reportei então né pô eu ganhei um maçarico aqui eu não pego o tubo reserva aí eu vou vazar daqui na verdade tem que salvar o jogo tem que salvar o jogo é vida não literalmente se você não salva você morre eu sei o que otaro olha só tipo é eu era engenheiro então acho que você constrói essa merda aqui mas de boa vou continuar aqui cortando essa porrinha aqui um pouco finalmente acabei né agora vamos ver o resultado do meu job finalmente acabei né agora vamos ver o resultado do meu job só que o mundo preferido é minha pessoa realmente é uma pessoa incrível preplay aqui o transporte está aqui estamos esperando o que eu tô indo pode ir tive problemas vai demorar um pouco pode podemos esperar não pode esperar sim cara pode ser otário bicho claro pode esperar é é mas uma vez estou chegando aqui então é hora de fazer burrada o que é burrada? é comigo vamos lá fica soltada e sabe o que eu vou fazer? vou explicar para você eu vou apertar o botão errado e vou abrir o negócio errado é eu dei spoiler meu mas eu não estou gravando ao vivo tipo eu estou vendo meu próprio negócio estou coisando estou falando eu sou comunidade veja só né eu não estou cagando nada não estou cagando aqui eu só estou aqui escondido para não precisar matar ninguém tá ligado eu sou uma pessoa muito piedosa ai caralho ai caralho beleza aqui ó eles vão descobrir essa merda nossa equipe de humanos e de médicos agradece o uso equipe de humanos equipe de humanas equipe de humanas vou fazendo mais um novo saca só saca só galerinha do do nice galeria do caralho como eu percebi né ali ó olha só mano eu apertei o botão errado eu sou muito burro burro agora eu acho que o que é abre o outro tá agora como o que o capivara falou eu vou me esconder vai não é para se esconder você bum que não se esconder nós temos que se esconder porque se esconder é assim que nós sobrevive não é para se esconder não é para se esconder será que ele descobriu o que vai melhor atacar a saída desse vídeo nao é isso ou é hoje que vamos finalmente nos convinar nos converses da habitação ee 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 Outros passageiros, leve seu lixo com você. Este carro vai para a sua disponibilização do longa. O cara está com um problema, probleminha isso aí. Cuidado, é melhor se tratar aí que ficar ouvindo parede aí é bem bizarro. Mano, é porque esses dias mesmo eu estava tentando responder a parede ali, que ele me chamou de otário. Então, vou falar que a experiência não foi de nada das melhores. Duvido. Veja o nosso serviço de transporte eficiente. Preencha um dos formulários disponíveis. Oh, saí. Fora-se. Vou meter o louco. Certo. Você sabe que eu não estou. Não estou? Ah, não estudei. Agora eu vou para casa do caralho aqui. Será que eu devia dar sal? Não sei. Cheguei, povo. Cheguei. Agora eu estou aqui, estou pronto e vou matar todo mundo. Mentira. Sou uma pessoa muito da paz. Mas zumbi é um ato. E um retrote. Estação que atende ao Shopping Solomus Galeria, a Agência Federal Colonial e a Sexton Suites Habitacionais. Oh, salvei. Bom, pessoal, jogou aquela por aqui. Eu queria lhe agradecer a todo mundo. Desculpa pelo inconveniente. Eu não sei se o vídeo assim ficou uma boa plataforma aqui. Mas quanto ao erro que ocorreu, eu prometo não fazer de novo. Obrigado por todo mundo aí. E trairei novidades para o canal. Falou!